Sálvia, beijinho americano, petúnia, árvores de araucária, cereja e araçá. Essas, entre outras centenas de mudas de flores e árvores de espécies nativas, fazem parte do projeto da Prefeitura de São José dos Pinhais, no Paraná, que em troca de resíduos recicláveis, entrega à população vida, através de flores e árvores. A finalidade é fazer com que haja uma conscientização da população, no sentido de tirar o lixo da rua, do seu quintal, e trazer em troca de mudas de flores ou de espécie arbórea que temos à disponibilidade no momento. Sendo assim, ele não só vai estar conscientizado e conscientizando as futuras gerações, quanto a tratar do meio ambiente de uma forma eficaz e dentro da sua própria casa. O projeto, que há 15 anos vem chamando a atenção de moradores da região metropolitana de Curitiba, promove a conscientização da população para a necessidade de reutilização e reciclagem dos resíduos, evitando a degradação de reservas ambientais. Antes do projeto, a gente não tinha noção do lixo que poderia ser juntado e trazido para, como foi feita a troca do reciclável. E o primeiro dia que foi juntado, foi acumulado 250 kg de lixo reciclável. E hoje está em torno de 6 a 7 toneladas. Então é uma grande coisa para a natureza e para nós mesmos. Para cada 2 kg de resíduos recicláveis, o cidadão recebe em troca uma muda de flor ou de árvore nativa. Todo o material recolhido com o programa é encaminhado à central de triagem da região. Esse lixo vai para a nossa usina de triagem e após ele ser separado, feito toda a separação, ele é vendido e o recurso é destinado à PMI, Associação de Proteção à Maternidade e Infância do município. Esse projeto atinge todas as classes do município, para que ninguém fique de fora quando se trata de falar de conscientização ambiental. Eu quando saio de São José dos Pinhais, que estou voltando, começo a passar por frente as casas onde tem as florzinhas que eles vêm trocar, eu digo, olha, isso aí é minha criação também, né? Então a cidade fica mais bonita, fica mais limpa e são 7 toneladas de lixo que deixa para ir para os bueiros, para os rios, para as florestas. É um projeto muito bom, porque isso ajuda as pessoas que reciclam, ajuda a nós, que não precisa comprar planta, né? Ajuda muita gente. Eu não reciclava. Depois do projeto, que já faz bastante tempo, que eu comecei a separar esse material reciclável, né? Para, enfim, para colaborar. E além, quando eu preciso de flores, daí eu venho aqui, troco, levo em casa e planto. E além, quando eu preciso de flores, daí eu venho aqui, troco, levo em casa e planto.